Galera, muito bem, sensacional. A gente tem que preparar isso aqui, né? A gente vai dar só uns dois minutinhos, mas já vou apresentar o Leonardo Palagi, ele é da RedCube, especialista em marketing, especialista em marketing. Depois ele se apresenta melhor, mas ele vai falar pra gente sobre comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. É importante, presta atenção nesse homem, que ele tem muita coisa a dizer. Então a gente vai arrumar aqui e já começamos a nova palestra aí, tá bom? Primeiro que me colocar depois do Edu foi uma sacanagem, assim. O que eu vou falar pra vocês agora, depois desse cara? Eu queria pegar um gancho, que eu não ia interromper ele pra falar disso, mas... Como conseguir anunciante? Eu tô em agência de propaganda há 20 anos e... Putz, eu já contratei... Eu já contratei veículo de tamanho de... Eu já fiz anúncio com veículo grande, com veículo pequeno, com todo tipo de veículo. A gente já fez em Guarulhos até carro de som. Eu adorei ter feito isso. E a primeira coisa, independente... É claro que quando a gente olha pra grande mídia, se o cliente quer anunciar numa rádio de rock, a gente vai anunciar na Kiss, não tem muito o que debater sobre esse assunto quando a gente vai pensar em grande mídia. Mas quando a gente vai pensar de nicho, de coisa mais específica, depende muito do que você tem pra oferecer. Depende muito do formato de mídia que você tem. O pré-roll é um bom formato de mídia, desde que seu público queira. Porque também, às vezes, a gente pega muito de surpresa. Peguei o cara no pré-roll. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso pode gerar algum tipo de evasão, de bounce, de rejeição, é a palavra correta. Mas é fundamental o primeiro passo, que eu falo isso muito pra quem está começando com os nossos influenciadores. Esses influenciadores digitais, eles perguntam pra mim, Pô, Léo, como é que você faz pra contratar influencer? Falou, porra, tenha um media kit, cara. Eu acho que é o que a gente sente muito falta de veículo pequeno, ter media kit. Quando você tem um media kit, eu vou solicitar esse media kit, eu vou ter o que mostrar pro meu cliente. Nesse trabalho que... O cara de propaganda, ele tem esse trabalho terrível de ter que olhar o veículo e mostrar pro cliente e convencer o cliente. Se eu tenho dado, se eu tenho informação, eu consigo convencer o cliente melhor. Então, o primeiro passo, antes de mais nada, é ter media kit e ter, principalmente, público. Você tem que ter um número de público que seja expressivo. Se você consegue medir essas coisas, a gente consegue ter um caminho de partida, um ponto de partida. Eu achei bacana compartilhar essa parte. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Eu sou o Léo, eu trabalho com propaganda e tem algum tempo, e eu sou um cara viciado em passador de slides, eu falo isso com o Kleber. Então, eu vou puxar esse mouse aqui, e agora eu tenho o passador de slides. Opa, peraí, deixa eu me acostumar com o formato dele aqui. Cá estamos. E eu tenho... Outra coisa, se eu perceber que eu sou meio atrapalhado. Eu tenho... Aí, uma... Eu me incumbi da terrível tarefa de falar sobre comunicação. É o que você fala... Aliás, não é o que você fala, é o que o outro entende. Quando me chamaram para fazer essa palestra, não estava acontecendo tudo isso que está acontecendo no país ainda. Então, essa palestra era mais fácil. Porque está difícil, ultimamente, ser entendido quando a gente fala alguma coisa. Eu não sei usar isso aqui, peraí. Já já vou aprender a usar o mouse e a gente começa. Foi. Eu sou esse cara aí, fazendo uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na vida, mas foi muito legal. Eu pulei de paraquedas, me joguei de um avião. É esquisito. E não parece uma coisa muito inteligente. Eu sou diretor executivo da RedCube, que é uma agência com 15, 16 anos. É RedCube com C. Tem gente que confunde com o parômeno com T. Quem está rachando o bico é um consumidor de conteúdo adulto, que eu sei. Às vezes a galera vai da agência e fala, pô, RedTube. Como assim eu vim parar aqui? Que besteira, meu Deus do céu. Você só dá uma risadinha? Não, sempre. Eu dou aula em faculdade. Cara, a primeira aula é sempre... RedTube, professor? É. Imagina que a gente começou há 15, 16 anos atrás, o RedTube começou dois ou três anos depois da gente. Imagina que, então, tem pelo menos uns 12 anos que eu ouço essa piada. É normal. Eles são mais famosos que a gente hoje, por motivos óbvios. Eu tenho uma consultoria também chamada Hipersona. Hipersona, além de uma consultoria, é uma metodologia de identificação e determinação de público. Eu vou falar lá no finalzinho para vocês um pouquinho sobre o que é Hipersona. Eu dou aula e dou palestra já tem uns seis, sete anos, sei lá. Isso não importa muito. Mas uma coisa que é um fato é que eu gosto bastante de comunicação. Eu gosto bastante de falar. Vocês vão perceber isso no decorrer do tempo. Como a gente tem um público pequeno e eu acho que pode ser mais informal, me parem, me chamem, perguntem, falem comigo, porque eu acho que isso deixa tudo muito mais legal. E daí eu começo com a frase. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. A gente tem que partir daí, certo? É assim que funciona. Não. É o contrário do nome da palestra. A gente é responsável pelo que as pessoas entendem. Quer dizer, quando eu falo o que eu estou falando aqui, eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem. Porque comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. E, quando eu vou falar disso, eu começo a questionar o que é comunicação. Porque, principalmente as novas mídias, as mídias digitais, elas precisaram a gente repensar e, às vezes, até mudar um pouco o que é comunicação. E daí, o que é comunicação? O que é comunicação? O que é comunicação? É sério? Uma via de dois meses. Uma via de dois meses. Normalmente, eu ouço, é falar alguma coisa, é contar. É uma via de mão dupla. Eu gosto de trazer, sou professor de faculdade, daí fica essas coisas conceituals, chata para caramba. Derivada do termo latino comunicare. Mas a gente está falando de partilhar, de participar, de tornar algo comum. Então, quando a gente está falando de comunicação, e acho que todos nós aqui somos comunicólogos, em alguma instância, a gente está falando de troca, de compartilhamento. E essa troca tem que ser lembrada que a gente... Lá na quinta série, a gente aprendeu esse fluxo de comunicação, se for de escola pública, que nem eu, foi no primeiro colegial. Mas se for para a gente colar, foi na... A gente tem esse fluxo de comunicação, o contexto envolvido. Então, a gente emite alguma coisa, codificada de alguma maneira. Essa mensagem usa um meio para ser transportada. O meio é o rádio, no nosso caso aqui, é a web rádio. O meio é as ondas sonoras. Onde esse receptor vai decodificar isso, ele tem uma resposta para te dar um feedback, tudo isso passando por um ruído dentro de um contexto. Esse formato de comunicação é algo que, com o tempo, a gente foi esquecendo um pouco com a internet. Eu trabalho muito com CRM dentro de comunicação, que é gerenciamento de relacionamento com o cliente. E daí eu acabo dando aula disso também. E uma coisa que eu fico maluco é quando você recebe aquele e-mail que está escrito nãoresponda arroba marca.com.br. Porra, cara, que relacionamento você quer fazer com o cara? Você está mandando um e-mail para ele que já se chama nãoresponda arroba nome da marca.com.br. É péssimo. Então, a gente precisa começar a lembrar um pouco que essa automatização da comunicação começou a afastar um pouco a gente. E daí a gente fala aqui, ah, eu tenho ferramentas para ferir o meu público. E você não sabe quem é que te ouve. Ah, eu tenho ferramentas para me comunicar e você não sabe com quem você fala. Eu tenho ferramentas para mostrar propaganda, mas você não sabe quantas pessoas estão vendo essa propaganda, estão vendo esse anúncio. Então, a gente precisa começar a entender um pouco melhor isso. E uma das melhores maneiras, que é a base da metodologia e persona que eu falo, é uma ferramenta super avançada, super diferente, super tecnológica, chamada pergunta. Pergunta para o cara. conversa com o cara, troca com o cara. Porque só dessa maneira a gente vai começar a fazer com que o cara entenda o que eu quero dizer. Para a gente lembrar, a gente voltou para a quinta série, aqui, neste momento, a gente tem comunicação, ela pode ser escrita, oral, mímica, gestos, posturas, paralinguísticos, a gente tem um monte de jeito de se comunicar. E, quando a gente fala de como a gente se comunica, seja verbal, não verbal, ela tem que ser clara. Comunicação precisa ter uma clareza aí que a gente precisa começar a se ressignificar nela. E o que é muito legal, que comunicação pode ser de várias maneiras diferentes e funcionar de muito jeito diferente. Por exemplo, eu trouxe um vídeo fofinho aqui para vocês. Oi? Você já viu ele? Isso aqui é um exemplo de comunicação. Muito clara. Muito clara. As vaquinhas querem falar com o cachorro. A posição dele está afastando a vaca dele. A vaca é um bicho curioso. A gente come esse bicho, mas ele é bem curioso, ele é bem bacana. Quando ele se abaixa, quando ele demonstra, isso aqui foi estabelecido uma comunicação clara. A gente hoje, hoje, se eu falar para vocês em quem eu votei, isso aqui não vai acontecer nunca. A gente vai sair na mão aqui. Não importa em quem eu votei. A gente vai sair na mão. Eu pensei em colocar algumas piadas sobre política daqui. Eu achei melhor não, porque... Quer dizer, a gente não consegue mais comunicar porque a gente está esquecendo que existe essa viaja de mão dupla, essa troca. Opa, lado errado. Comunicar exige uma mensagem clara. A gente precisa emitir uma mensagem clara e ter certeza que ela foi compreendida do outro lado. E daí, como algumas coisas nunca morrem, a gente teve o Dia das Mães recentemente, e eu precisava trazer isso, porque às vezes, o que eu quero dizer não é bem o que vai ser entendido. embora eu tenha que agradecer minha mãe ter feito isso, senão eu não estaria aqui. Foi bom que ela tenha me tido. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente está falando de compartilhar, de troca. A gente está falando de cada vez se aproximar e cada vez compreender melhor com quem a gente está falando para conseguir levar uma comunicação um pouco mais clara para cada uma das pessoas. porque se eu não sou responsável pelo que eu digo, pelo que vocês entendem, perdão, para que eu vou dizer? Já não tem mais sentido nenhum. E daí, eu trouxe para vocês alguns casinhos de ruído de comunicação para a gente começar a construir um pouco qual que é essa ideia, por que a gente tem que tomar essa cautela. Porque é óbvio que nenhuma marca quer ser ofensiva. A gente não quer fazer... A gente não está aqui para fazer mal para as pessoas. Eu atendo o supermercado Hirota Food. Não sei se vocês conhecem. Por coincidência, ele é aqui na esquina, o escritório... É uma das lojas e é o escritório de marketing onde eu mais fico. É aqui. E o Hirota Food, há algum tempo atrás, antes de eu atender, que fique claro, eles publicaram uma cartilha. Não sei quantos de vocês souberam dessa cartilha. Se não souberam, significa que o meu trabalho está sendo bem feito. Porque eles publicaram uma cartilha e essa cartilha foi bem polêmica. Essa cartilha ofendeu algumas pessoas, envolve um pouco de religião, um pouco de preconceitos. Não foi uma coisa muito bonita de se ver. Foi difícil de limpar e ainda não limpamos completamente. Mas é evidente que a marca não queria ofender as pessoas. Ela mostrou uma posição que acabou sendo interpretada como ofensiva. Então, a cautela e a mensagem que eu quero trazer hoje é você entender com quem você fala faz você trazer mensagens com melhor qualidade e que sejam compreendidas da maneira que você gostaria. Eu vou começar falando de alguns cases aqui, alguns mais recentes, outros nem tanto, não importa muito a periodicidade deles, mas um pouco do que aconteceu. Talvez alguns vocês conheçam. Se vocês conhecerem, compartilhem comigo. o primeiro deles é do bem. Do bem. Parte do pressuposto que eles são muito bacanas, porque eles são do bem. Tem uma... Ao invés de agite antes de beber, tem chacoalhas laranjas, elas adoram. Eles têm todo um conceitozinho bonitinho, sem conservantes, corantes e outros nomes esquisitos que a gente não entende. Eles têm toda essa postura bonitinha. E eles falam sobre produção do pequeno produtor. Uma coisa que é super importante e que muita gente leva muito a sério. Eu levo muito a sério. Eu tenho empresa desde os 21 anos. Então, eu sempre levei muito a sério a gente contratar do pequeno. Porque eu tenho empresa desde os 21 e sempre fui pequeno. Alguma coisa ainda não instalou para eu ficar grande. Nem sei se eu quero. mas eu prefiro comprar do pequeno. E de onde vêm as laranjas da produtora da fábrica do bem? Da fazenda do senhor Francisco do interior de São Paulo. E daí fala que eles não falam onde é, mas é uma coisa muito especial, uma coisa muito bacana e não sei o que lá. O problema é que essa história com o crescimento do bem, ela não pôde mais contratar só do senhor Francisco. E ela continuou contando a história, mas ela começou a contratar da Citrus, que é a maior produtora de laranja da América Latina ou uma das maiores do mundo, uma coisa assim. Sem mudar a história. Então, o que acontece? Eu estou contando para você que eu faço as minhas laranjas são do senhor Francisco. Só que tem vários senhores franciscos que foram destruídos por causa da Citrus. E daí você vira... Eu não vou entrar aqui na questão de ajudar ou não o pequeno produtor neste caso, mas a história que ela contava era essa. Desse ponto em diante, teve um problema de marca considerável. E isso... Opa! E isso é algo que a... Meu Deus! Isso é algo que a Dubem teve que lidar com isso e trabalhar isso com o tempo. Na sequência... Eu tinha que trazer o São Paulo aqui para vocês simplesmente por ser o São Paulo. Mas... É... Outra coisa que é bem difícil de mexer. Em 2010, esse case já tem algum tempo, a Luca Web patrocinou o São Paulo. Ela patrocinou o São Paulo, a manga do São Paulo, mais especificamente. Né? Ela patrocinou, ela levou aí o São Paulo para... Isso daí, claro, gera algumas coisas na internet. Como no Twitter, esse cara falou, vamos Luca Web, chupa a bambizada, timão eô. Estranha esse tweet, né? Por que ele está acendendo a Luca Web? Ele está falando, vamos Luca Web, mas está sacaneando o São Paulino. Né? Daí ele vai tirando alguns outros sarros. Eu sou fã do Rogério, se ele continuar assim é ótimo. Chama Alex Glicas, esse cara. Você sabe quem é o Alex Glicas? Oi? Você conhece o caso. Ele era diretor de parcerias estratégicas, possivelmente quem fechou o negócio com o São Paulo da Luca Web. Quem conta? Essa Luca Web queria chamar os torcedores do São Paulo de bambizada? Não. Isso foi um cara específico que falou, mas isso foi dito. E, claro, que isso gerou um grande problema, tiveram que se desculpar, tiveram que contar histórias e mais histórias, etc. Quer dizer, Alex Glicas acabou sendo demitido, mas ele foi readmitido depois, alguns anos depois, mas ele acabou sendo demitido. E essa história ficou famosa porque foi a primeira demissão grande causada por internet aqui no Brasil, por uma postura de internet aqui no Brasil. as marcas continuam não entendendo bem o público e não entendendo bem as mudanças que aconteceram. Não são só as marcas, acho que instituições também precisam repensar muito. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente hoje, mundo muito polarizado e tudo mais. E a Coca-Cola lançou uma marca de leite chamada Fair Life. Já ouviu falar? O erro poderia estar aí, a Coca-Cola lançar uma marca de leite. Já seria um grande motivo para a gente achar estranho. Mas não só isso, a Coca-Cola lançou uma marca de leite usando essa campanha, que era um pin-ups cobertas de leite. Isso foi um artista que fez anteriormente e depois a Coca-Cola acabou comprando para as campanhas dela. Então, era um pin-ups uns 50, com a propaganda daí aplicado no leite. Então, tinham pin-ups se pesando, pin-ups andando de moto com roupas mais provocantes e tudo. E a gente está numa época onde essas coisas têm que ser mais pensadas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado de como a gente vai pôr esses assuntos. E, de repente, a internet acabou não gostando muito. Caso você não tenha percebido, a nova marca de leite da Coca-Cola mostra mulheres nuas, cobertas de leite se pesando. Sexismo sendo jogado na internet pela Coca-Cola. Espero que as garotas do futuro não tenham que ver um lixo desse. E por aí vai. Leite com sabor a sexismo. Pegou tão mal que a campanha saiu do ar. Tirar uma campanha do ar é caro, é uma droga, é frustrante e isso detona o produto. Se eu tivesse entendido um pouquinho com quem eu estava falando, um pouquinho o que isso significaria, possivelmente, a gente teria evitado esse tipo de problema. Eu gosto muito desse também, que é a fábrica de escolas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro lançou um projeto, a prefeitura do Rio lançou um projeto chamado fábrica de escolas para acelerar a produção de escolas. Eles tinham uma espécie de escola pré-montada. Não é como a escola de lata que aconteceu no passado aqui em São Paulo, uma coisa um pouquinho melhor, mas é uma linha de produção de escolas. Eles tinham uma fábrica de pré-montados e as escolas eram produzidas mais rápido e o anúncio veiculado no jornal foi esse. E eu não sei se vocês gostam de Pink Floyd, mas me lembrou muito. E daí eu comecei a ficar preocupado com será que ninguém percebeu ou será que foi de propósito e eles queriam realmente parecer isso? Porque a semelhança é grande. Eu estou muito preocupado onde esses menininhos vão cair na cesteira. E isso foi veiculado. Então, percebe, é claro que a prefeitura do Rio ou a agência não quis dizer que os menininhos iam cair no moedor de carne. E talvez se a gente visse isso sem esse contexto que eu estou colocando, talvez nem todo mundo percebesse o mal nisso tudo. Mas o problema é que a gente precisa conhecer com quem a gente está falando. E chega em um dos meus preferidos. Mulheres sem mimimi. A gente tem poucas meninas aqui. Você conhece essa campanha? Não? Você conhece essa campanha? Mulheres sem mimimi. Eu vou começar perguntando rapidamente o que significa mimimi. Ah, vocês já ouviram. Choradeira, frescura. É pejorativo. Quer dizer, uma hashtag mulheres sem mimimi já é incômodo para vocês, meninas. Eu acho ruim também. Eu não sou menina, mas eu acho estranho. A Preta Gil, ela é, gostem ou não gostem da Preta Gil, não vou julgar esse ponto, ela tem aí um símbolo de empoderamento feminino, de aceitação do corpo até, e ela tem aí essas posturas. E essa campanha é uma campanha de um produto feminino que foi lançado com a Preta Gil de Garota Propaganda. A Preta Gil Ela é conhecida com o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 piorou, ficou pior, ficou pior. E daí para frente foi só para baixo, foram batendo a Preta Gil e dizer que é um absurdo ela ter participado. Até a imagem da Preta Gil foi arranhada com isso. A Noval Fem tirou do ar e o produto também desapareceu. Eu confesso que eu não sei o resultado, o fim da história desse produto, mas, no fim das contas, acabou assim. Mais algumas, rapidamente, para fechar essa parte, sobre quem você é. Quem você é? O que sua rádio representa, por exemplo? Qual é o arquétipo da sua rádio? O Banco do Brasil, eu não sei vocês, mas, para mim, ele é um senhor. Mais austero. Ele é o primeiro banco que esteve aqui no país. Ele tem 200 anos de história. Não dá para ele chegar para alguém e falar Olá, passei para desejar um bom domingo para você e para o seu papo e migo. Que porra é essa, meu? Se deu respeito. E aí o cara devolveu. Meu pai faleceu há cinco anos. Já disse que não sou migo de vocês. Com quem eu falo para esse assédio? Né? Você, para rejuvenescer, você tem que tomar cuidado. Pode rejuvenescer. Tem tentativa aqui. O que ficou parecendo? Ficou parecendo aquele tiozão que foi para a balada. Eu chegando na balada hoje lá, achando... Né? Eu, quando... Um pouco tempo atrás, eu e minha esposa, a gente foi, porque meu primo ficou enchendo o saco para a gente ir em uma festa de aniversário dele, em uma balada. Eu nunca me senti tão deslocado no lugar, né? Eu fiquei quieto, assim, num canto. Eu parei de beber. Tem um tempo que eu... Daí eu... Porque se você bebe, fica mais tranquilo, né? Você fica chapado e faz merda e pronto. Agora, você sóbrio lá no meio? Não, não dá certo. E... Semana da Mulher. Eu gosto muito quando as marcas vão tentar falar com mulher, porque como elas erram, né? Semana da Mulher. Descontos... Ofertas especiais para a Semana da Mulher. Qual que seria um bom desconto para a Semana da Mulher, segundo a Fast Shop? A máquina de lavar, é claro. Que lava e seca. Assim, para falar bem a verdade, eu adoraria uma máquina de lavar que lava e seca, porque minha roupa está no varal faz tempo, né? Desde terça-feira que não sai com a roupa aqui em São Paulo. Mas, quando você direciona para a mulher, você resgata assuntos que já foram muito debatidos. A gente não quer mais colocar a mulher nesse lugar. A mulher não quer mais esse debate. Esse debate, não. Esse lugar. É a dona de casa? É a mulher que cuida dos filhos? Parece. Mas tem coisas que são faladas hoje que parecem na década de 50. Mas eu prometi que eu não vou entrar em política. Daí, a gente tem esses pontos que me fazem pensar um pouquinho o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, quando eu tenho que falar. Mas daí, tudo isso que eu passei até agora, vem uma pergunta. Antes, eu odeio que o meu slide me trai. Antes, lembrando, entre falar e ser compreendido, a gente tem uma distância muito grande. Uma distância muito grande. A gente tem que olhar muito para isso. porque nem sempre o que eu estou falando é o que o outro vai entender. Mas que tudo isso tem a ver com a minha web rádio? Esse cara falou para caramba até agora. A gente está falando de comunicação. A gente está falando de comunicação. Como o Edu falou no começo, no começo não, na hora que eu cheguei, não sei se era começo necessariamente, que ele não é do rock, ele está no rock, mas ele é de rádio. Eu sempre defendi muito a ideia de que eu sou... Sempre me entenderam muito como um cara de comunicação digital, porque eu sempre trabalhei muito em comunicação digital. Só que eu sempre falei, eu sou de comunicação. Tanto que meus clientes me contratam para fazer, para comprar, gerenciar, planejar mídia em diversos outros pontos. Hoje a gente faz, por exemplo, um dos meus maiores clientes hoje na agência é a Uni9. Nós fazemos toda a comunicação digital da Uni9, é minha. Mas eu faço só o digital da Uni9? Não, a gente acaba fazendo... Teve vinheta que já tocou na TV, que era minha. Teve algumas linhas de arte que vão para a rua em ponto de ônibus e relógio, são minhas. Então, depende muito. A gente tem que começar a repensar, porque o que tudo isso tem a ver com o meu web rádio? Web rádio, cara, ela é comunicação. E comunicação, seja no moderno formato de streaming ou lá atrás, ele é só um meio para você levar a mensagem. E o que importa é a mensagem. O consumidor não liga para o meio, não. A experiência que a gente tem é que o cara consome o conteúdo, seja lá por onde ele vier. E eu não podia vir em um evento como esse sem trazer este trecho para vocês. Espera um minuto, algo está acontecendo. O que é isso? A gente tem que entrar em um espelho e a gente está estrapeando os homens. Estrapeando-os em frente. O Senhor, eles estão estrapeando em uma espelho. O que o mundo está se transformando? A terra que está vendendo um tanque de gas, um tanque de automóveis. Esse é o final agora. O branco, o fogo, o fogo está estrapeando pela cidade. As pessoas nas ruas estão vendo agora. Estão estrapeando ao rio Oeste, milhares deles. Estão estrapeando como um rato. Todo mundo conhece? Esse é um trecho da transmissão do Orson Welles na CBS. Falei certo? Eu sempre confundo se é CBS ou se é a NBC. Esse foi uma transmissão de quase uma hora, acho que 53 minutos, onde o Orson Welles, com um programa na CBS. Se estiver errado, depois vocês me corrigem, mas acho que é CBS mesmo. Transmitia um programa de música que era interrompido por notas, que era, na verdade, ficção, mas era o formato do programa. Por notas com um desastre, com alguma coisa. Normalmente acontecia em uma cidadezinha específica. Era tipo um programa de ficção. E ele pegou o livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que não são parentes, o Orson Welles e o H.G. Wells, e ele começou a transmitir isso num dia X. O programa dele não tinha muita audiência, mas, embora não tivesse muita audiência, as pessoas terminaram de assistir um programa de notícia que tocava em outra rádio e começaram a mudar no dial e começaram a passar por esse, onde estava mostrando esse desastre todo. Para quem não conhece a história, vale a pena. Tem uma série de relatos, artigos, vídeos explicando o que aconteceu, mas isso causou uma certa desespero nos Estados Unidos, onde pessoas fugiram, arrumaram as malas, estavam correndo porque os marcianos estavam invadindo a Terra. real, tá? As pessoas acreditaram que, de fato, os marcianos estavam invadindo a Terra. O que é muito legal disso? Isso foi em 1938. Quer dizer, cara, que... Aqui é a capa do livro do H.G. Wells, que não é parente do Orson Welles, que escreve diferente, inclusive, mas é desse livro que ele estava falando. Isso quer dizer que uma boa história pode mudar o mundo. Porque esse cara, Orson Welles, ganhou notoriedade e depois ele fez o quê? Ele fez um filme muito famoso chamado Cidadão Kane. E ele só ganhou essa notoriedade porque ele teve um momento de contar uma boa história. Então, o que eu tenho que fazer para a minha rádio online ou para qualquer coisa que eu for fazer funcionar bem, quando a gente está falando de comunicação, é contar boas histórias, porque o resto você vai alcançar. Se a gente pegar, indo um pouco mais para a internet, se a gente pegar o Whindersson Nunes, quem não conhece é legal conhecer, enquanto ele ainda está nativo, ele teve algumas crises de depressão muito sérias e tudo, mas o Whindersson Nunes, se não continua sendo, ele foi o nosso maior youtuber, influencer digital, ou seja lá o que for, eu não gosto de um desses nomes, mas o que aconteceu com ele? Ele pegava uma caixa de sapato, uma câmera emprestada, filmava, editava, ia na casa da amiga publicar no YouTube, porque ele não tinha os recursos para montar de ponta a ponta todas as coisas. E ele se tornou o maior youtuber do país, um dos maiores do mundo, e o moleque, além de ter dado casa para a mãe, que era uma coisa que ele queria muito, ele anda de jaguar, enfim, como todo novo rico, ele ostentou para caramba, eu quando consegui minha empresa, cresci um pouquinho, comprei uma Harley, vendi um ano e meio depois, porque é difícil manter uma Harley, então o novo rico faz essas cagadas, mas a questão é, ele contando as historinhas dele, ele começou com uma grande mudança de paradigma do que é produzir conteúdo. E o que é uma rádio web, então? Em 2008, eu estava na Campus Party, a primeira Campus Party que teve no Brasil, e eu assisti no estande da CBN, eu tive um bate-papo com o Milton Young, em 2008, e em 2008 ele falou que ele tinha virado escravo, porque ele tinha um blog, e é muito louco isso, porque ele deu o cara, ele falou que foi a primeira vez que eu comecei, foi quando a gente começou a ouvir que o rádio ganhou imagem, vocês falaram agora no final do bate-papo com o Edu, e, cara, é muito louco, o rádio, ele ganhou imagem, e a gente cada vez mais vê o anunciante, o interesse pelo rádio vem se recuperando e pela TV vem caindo. Se vocês não sabem disso, como diria o Caetano naquele vídeo, procure saber, é muito importante a gente sacar isso, porque o rádio é mais libertador, você ouve em qualquer lugar, você ouve em trânsito, você ouve no carro, como o Edu está falando, você ouve em casa, os podcasts que começam a ter uma penetração muito boa, então o que é uma rádio web? Ela é um meio de comunicação, e daí a gente falou, a gente sempre debate muito o que é o público, qual é a sua estratégia para falar com o seu público, porque eu preciso falar, já que comunicação não é o que eu falo, o que o outro entende, eu preciso entender o outro para falar com ele, a única maneira de eu trazer a informação de fato, de eu oferecer uma informação clara para o cara, é mostrando a informação que ele vai compreender, e para isso a gente tem alguns jeitos de fazer isso, o meu principal desafio para qualquer meio de comunicação, é engajar com a mensagem certa, e eu normalmente divido em três fases, que a gente pode aqui até, vocês podem pegar isso, usar de base, que é reconhecimento, adesão e engajamento, reconhecimento, um ouvinte precisa ter ciência do seu posicionamento, e ter crença na tua mensagem, o que você está falando, por que a gente gosta tanto da Kiss, e eu gosto mesmo, sou muito fã da Kiss, de muito tempo, por que a gente gosta tanto da Kiss, porque ela sempre foi verdadeira do que ela está fazendo, e no rock tem uma coisa de você se vender, o vendido, então tem isso também, a outra rádio rock acabou sendo meio vendida, embora eu goste também, mas a Kiss tem essa pegada de ter essa mágica, eu acredito na Kiss FM, eu acredito no que ela está me transmitindo, então é ter crença na mensagem que eu estou trazendo, não é só pelo anunciante, porque senão você não é nada, o primeiro passo é você ter essa construção, para daí você começar a trazer adesão, que é o ouvinte começar a aderir às tuas ações, e o entendimento dos desdobramentos dessas ações, para daí eles começarem a jornada de se relacionar com a tua rádio, abre espaço hoje, o que eu mais vejo as rádios do dial mesmo fazendo, na internet você ainda tem mais possibilidades, abre espaço para o cara se relacionar, acreditar na mensagem e propagar, porque daí você começa, o que a gente mais quer que é o boca a boca, member get member, é o cara divulgando a tua rádio e trazendo mais ouvintes, você pode investir em mídia de várias maneiras, você pode fazer teu streaming em diversas redes, mas você vai conseguir isso quando você entender, você vai conseguir o boca a boca quando você entender teu público e falar com o público da maneira que ele acredite em você. Para isso tem algumas metodologias, por exemplo, jornada editorial, o que é uma jornada editorial? É você entender o que o público busca, quem é esse público, eu começo fazendo uma análise dele, do cenário atual, capacidades e competências que eu tenho para produzir conteúdo, porque no fim do dia vai ser o conteúdo, se você toca só música, você tem alguns concorrentes muito fortes, se você tem conteúdo, o teu conteúdo é feito por você, e só você faz. A barreira de entrada, a gente em negócio fala muito de barreira de entrada, se você tem uma puta ideia bacana, mas a barreira de entrada é pequena, às vezes não vale nem a pena você lançar, porque você vai perder muito rápido, você vai investir para perder muito rápido, então a gente tem que, o conteúdo ele cria essas possibilidades, eu não consigo criar um conteúdo igual do Whindersson Nunes, porque só o Whindersson Nunes cria aquele conteúdo, vocês entendem quando eu coloco dessa maneira? eu não sei se vocês conhecem os irmãos Neto, se vocês não conhecem, que bom que não conhecem, mas tem o Lucas Neto e o Felipe Neto, dois youtubers também, eles são horríveis, mas são muito fortes hoje, e só eles conseguem criar conteúdo daquele jeito, se vocês não conhecem, não estão perdendo grandes coisas, eles são muito famosos, mas continuem sem conhecer, não, mentira, é importante conhecê-los, quando eu entendo então um pouco dessa análise, eu vou entender as minhas personas, e aqui começa a entrar uma coisa bacana, eu obviamente não vou entrar no modelo de criação de persona hoje, mas vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouco da metodologia, mas persona é a estereotipação, falando de uma maneira muito simples, de quem é seu público, de quem te segue, de quem interage com você, para depois eu entender o Arquete, Arquete por, tinha que estar no singular ali, quem sou eu, persona, quem é meu público, o Arquete por quem sou eu, para determinar voz e tom como eu falo, e por fim, o Go Live, que é iniciar a conversa, apresentar o conteúdo e testar, então vamos entender essa jornada editorial, para entender com quem a gente está falando, e com quem a gente vai falar, o que são personas então? Personas são, é quando a gente estereotipa o nosso público, e daí a gente está falando aqui de tipos de clientes, segmentação de mercado, momento da pessoa, então, em que momento essa pessoa está, e momento, tanto de vida, quanto momento do dia mesmo, em que momento ela te ouve, em que momento que ela atua contigo, e arquétipo, arquétipo é o arquétipo de marca, o arquétipo é a definição, da personalidade da sua marca, e dos seus canais, arquétipo pode ser vários, esses 12, esses 12, eles são sugestões, extraídas de um conceito bem específico, mas, quando eu vou pensar o que são arquétipos, eu vou pensar, que a minha marca vai falar desse jeito, a Kiss tem diversas pessoas que falam, diversos personagens dentro da Kiss, mas ela tem um jeito dela, existe uma linha condutora que leva ela, as marcas costumam adquirir algum tipo de arquétipo, nesse disco a gente tem alguns tipos, tipo a Harley, que é a fora da lei, o cara compra a Harley, é porque ele quer ser muito do mal, ele compra a bandana da Harley, a carteira da Harley, o chaveiro da Harley, o capacete da Harley, a jaqueta da Harley, a cueca da Harley, porque ele é muito livre, daí ele pega a chave da Harley, no domingo, e fala, amor, posso dar uma voltinha de moto com os amigos, vai, e traz leite quando voltar, mas a marca empresta esses atributos para você, a Red Bull, que é o mágico, o arquétipo do mágico, eles fazem corridas de avião, eles jogam o cara da estratosfera de paraquedas, imagina a galera de compliance, a galera do jurídico da Red Bull, como deve ser terrível, Ehring é um cara comum, o cara que vende camiseta básica é um cara comum, é um cara mais basicão, mais simples, então a gente vai criando esses conceitos para entender um pouco, como que a gente vai se posicionar, eu sei que vocês querem almoçar, estou terminando já, daí quando eu defino o voz e tom de marca, eu estou definindo aqui, arquétipo, linguagem, propósito, tom, eu começo a entender, como eu vou falar com cada persona, e como a minha marca fala com todo mundo, para daí, deixa eu ir direto para cá, para começar a definir algumas personas, essas pessoas a gente definiu para o grupo DASA, Delboni Auriemu S.A., sabe, o grupo de, e daí a gente pega as personas, aqui eu peguei personas internas, só para mostrar, depois de algumas pesquisas, usando esta matriz, que é uma matriz de empatia, leia um pouquinho sobre isso, é bem bacana, e depois de aplicar a matriz de empatia, eu chego a algumas personas, e pergunto, ferramenta mais tecnológica do mundo, quais são os canais que elas usam e como usam, para daí fazer um estudo de persona, e ver como eu vou trabalhar com cada persona, então, será que o Instagram é bom para o meu público? Não sei se eu não perguntar, será que a IGTV, que o documento vai ser bacana? Eu preciso testar, eu preciso perguntar, eu preciso ir sentindo como acontece, aqui a gente entendeu que este público acessa determinados canais em casa, determinados canais do trabalho, isso aqui era um trabalho mais corporativo, esse outro grupo também, determinados canais do trabalho e outros em casa, esse outro grupo também, para depois a gente fazer o cruzamento, essa matriz também é muito poderosa, é a matriz de conteúdo, matriz de conteúdo, estabeleço, estabeleço um eixo, estabeleço um eixo, vocês perceberam o que eu fiz? Do racional para o emocional, do reconhecimento para a decisão, dentro dos quadrantes, eu vou encaixando cada um, cada uma das pessoas, que eu entendi, e vendo em que momento que elas estão, se ela está mais para educar, que ela precisa aprender mais sobre a minha marca, se ela está mais para decisão, para compra, e depois eu cruzo com as redes onde eu estou presente, e com isso eu sei qual rede que eu falo com cada público, neste caso específico, eu vou chegar à conclusão, de que o YouTube e o Instagram, não me servem, para estes públicos, cara, eu me mexo e derrubo coisas, você percebeu? Então, eu vou começar a entender de uma maneira, menos empírica, mais testada, quais são, cada uma das redes, que vão funcionar para cada público, essa aqui é a mesma coisa que a gente fez para a Lycra, então aqui tem as personas que a gente identificou, para a Lycra, eu não vou entrar no detalhe de cada uma das personas, que vale a pena, eram 12 ou 14 personas, e os conteúdos relacionados em cada momento, quando eu cruzo um com o outro, eu sei qual conteúdo que é cruzado com cada persona, quer dizer, eu posso entender que dependendo do programa que eu tenho hoje na rádio, vai funcionar melhor com determinada persona, que vai funcionar melhor com determinado anunciante, que vai funcionar melhor com determinado conteúdo, eu começo a entender melhor, como que é o nosso público, e como que eles vão responder a tudo isso, pensando nisso tudo, vou entender melhor o público, criar maneira de surpreender ele, aplicar metodologia, é ruim a gente ficar só no empírico, não só porque é mais bonito aplicar metodologia, mas é porque a gente fica muito sozinho quando a gente está só no empírico, a gente fica muito no, pô, estou indo por esse caminho e acho que é bom, e daí quando falha, eu falo, porra cara, falhou e eu falhei sozinho, e sempre lembrar que o que a gente faz é comunicar, não é necessariamente rádio, não é necessariamente rádio web, não é necessariamente streaming web radio, é comunicação, o resto é só ferramenta. E muito obrigado, gente, espero ter colocado algum tipo de coisa nova para vocês, e é isso, vamos almoçar que vocês devem estar com fome. Obrigado. Soldiers. Muito obrigado. 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 Obrigado.